A gente tem aqui o artigo 28, no parágrafo 1º, vereador Paulo Carqueja. É vedada a inclusão da lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotação a títulos de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fim lucrativo, de atividade de natureza continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde e educação, ficando o pagamento dessas despesas consorcionados ao cumprimento de exigências legais, inclusive a constância no artigo 26 da Lei Complementar Federal de número 201 de 2000. Quando o vereador, segundo o secretário Pastor Matos, estava lendo, eu agora, depois de ler, eu já esclareci. Eu já vi a questão, mas aqui fala de assistência social, de atendimento, natureza continuada, no caso, o APAI, abrigos, é isso aí. Então, está esclarecido, porque aqui eu pensei que era qualquer entidade, vereador, uma crise. Mas, como aqui já está continuada, então, já sanei a minha dúvida nesse aqui. Continuada. O artigo 46... Essa questão dessas dúvidas é só para a questão de justiça, para a gente não estar, né, vereador Paulo Carqueja? O artigo 46. A arrecadação decorrente das receitas municipais deverá possibilitar a prestação de serviços de qualidade e investimentos com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento econômico e cultural do município. Só acrescentando. Desenvolvimento econômico e cultural do município, vereador Paulo Carqueja. Veja se cabe. 46. E cultural. É, isso. No 48, parágrafo 1º, as dívidas públicas consolidadas, conforme dispõe o artigo 1º do parágrafo 1º, o artigo 3º da Resolução 40, Resolução 40 de 2001, do Senado Federal, compreende o montante total apurado das obrigações financeiras, sem duplicidade, inclusive, as decorrentes da emissão de títulos do Estado, do Distrito Federal ou do Município, assumidas em virtude da lei, contratos, convênios ou tratados da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses de precatórios judiciais, emitida a partir de 5 de maio de 2000, e não pagos durante a execução do orçamento em que houver sido incluído das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenha constado como receita no orçamento, encaminhado para o Poder Legislativo. Vereador Paulo Carqueja, por que isso aí? Para evitar, apesar que nós já temos na lei orgânica alguma coisa que conseguindo essa questão dos precatórios, para o procurador ou o secretário de Finanças não fazer acordos de pagamentos de precatórios sem elevar a autorização do Poder Legislativo, para não acontecer o que aconteceu, vereador Gerson Moraes. Então, para que seja isso. Só isso, mas temos que entender se cabe. Se não cabe, não vamos votar, entendeu? Só para ver isso aí. E o artigo 50, vereador Macrins, como foi que a gente colocou aí? Isso, aí. Que é legislativo. Então, é mediante a autorização não legislativa, mas do Poder Legislativo. 52, artigo 52. Eu vou votar, eu vou votar. É o qual? Eu vou votar. No 48. 48. Quero discutir esse 48 aí. O poder é, gente? Fica o Poder Executivo autorizado. Apre crédito especial necessário à execução dos convênios citados no artigo anterior, ou até o limite do valor firmado em cada um, utilizando para tal os recursos previstos no artigo 43, seus parágrafos e incisos da lei e tal, mediante autorização legislativa. Então, a gente vai corrigir... A sugestão é apenas, é, mediante autorização do Poder Legislativo. É só uma questão de... Entendeu? É. Isso, e aí é do Poder Legislativo. Então, a autorização tem que partir desta casa. Do Poder Legislativo. Só um som. Era só isso. É o 48, né, vereador Ivo? É o 48. É importante, porque quando o secretário de Finanças esteve aqui, e foi colocado até pelo presidente Lucas Paiva, a questão do acordo que foi feito com a Justiça do Trabalho em cima dos precatórios. E ali, homologou, não tem mais o que discutir. Então, é muito importante isso que a nossa excelência colocou. Se cabe, é importante. Eu estou colocando aqui, mas ele não precisa, porque nós já temos na lei orgânica que o Poder Executivo, ele não pode fazer nenhuma negociação de dívida sem autorização do Poder Legislativo. Foi feito, foi feito. E o presidente até conhece e sabe disso aí, entendeu? Então, isso aqui, podemos avançar o restante. É importante. Não se costuma. Ok. Com essas mudanças. Com essas mudanças em votação, em bloco, em discussão, em discussão ainda, em votação, em discussão. Segundo a votação, em redação final. Em discussão, projeto da LDO. Votação em bloco. Vereadores que aprovam, permaneçam para onde se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão, segunda votação, redação final em bloco. Redação final, comissão de justiça. Vereador Jefferson Moraes. Vereador César Porto. Vereador Ivo. Vereador Porto. Projeto aprovado. Votação. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos Srs. Vereadores, cumprimento V. Exª e Lúcio Pares, e em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição e da República Federal do Brasil, e na Lei Orgânica do município de Ilhéus, bem como nas demais normas complementares em vigor, temos a honra de submeter a elevada consideração de V. Exª para apreciação do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e de outras providências. Caminha para competência para devidas comissões. Projeto de lei nº 088-2017 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para abertura de crédito adicionais suplementares a despesas anteriormente fixadas e de outras providências. Projeto de lei nº 081-2017 dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de kit de higiene bucal dentro da farmácia municipal e de outras providências. Projeto de lei nº 082-2017 institui a semana municipal da adoção de crianças e adolescentes no município de Ilhéus e de outras providências. Sala das sessões, que é o municipal de Ilhéus, vereador Gil Gomes. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 083-2017, denomina logradores público no bairro do Banco da Vitória. Sala das comissões, caminhada de Ilhéus, 31 de agosto de 2017, vereador Lucas Paiva. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 084-2017 dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações sociais e de outras providências. Oriundo do Poder Executivo. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 085, autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de parcelamento, reparcelamento de dívida com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FDTS e de outras providências. Sala ou competência do prefeito Maré Alexandre. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de lei nº 086-2017 estabelece carga horária de 40 horas para os servidores público municipal, lotados em programas federais e estaduais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus e de outras providências. Gabinete do prefeito Municipal, Mário Alexandre. Pela competência, encaminhar para as comissões. Projeto de resolução 020-2017 concede títulos cidadãos...